Ele pode ser DJ do mundo, agora eu vou matar, Paulo, tá gravando? Essa aqui agora eu vou matar, Paulo, você pode ser DJ do mundo! Enquanto tá todo mundo preocupado em ser ou tentar ser carismático o suficiente com a sua imagem, com o seu tom de voz, você pode ser DJ do mundo, o que que é isso? Você pode pegar fotos, comentários, coisas que outras pessoas depositaram na internet que você achou legal que vai gerar valor pras pessoas e agora ir arquitetando dentro do seu conteúdo, aí você fala assim, não, mas esse conteúdo não é seu, não? É, são esses profissionais extremamente qualificados que sabem montar uma playlist na hora certa, vendo o povo, vendo o comportamento da pista de dança e vai lá e só manda bomba atrás de bomba atrás de bomba e a galera dança e curte, se entretenha e o cara vai lá e ganha mais que caixa de músico. Tá certo, é um talento. Você pode ser DJ do comportamento humano na internet. Olha que genial, isso é do caralho, você não precisa necessariamente falar com as suas palavras, você pode expressar-se com o tema de outros e criar na sua timeline, nos seus stories, seja em qual plataforma for, um conteúdo muito atrativo, consequentemente você converter isso em trabalho. Esse é o mundo que a gente vive hoje. Então você vai escrever gigante aí nessa sua folha de notas aí, quebrar padrão. Como que eu quebro padrão? Não sei. De alguma forma eu tenho que apresentar meu conteúdo de forma diferente? Eu sei. Mas como que eu faço isso? Também não sei. Se vira. Muda o ângulo, muda o foco, faz PB, muda o áudio, troca a imagem, troca o cenário, corta o cabelo. Se vira, troque o padrão. Porque se você mantém o mesmo padrão o tempo inteiro, as pessoas acostumam. Então elas vão ver seu conteúdo, elas vão achar que já viu para começar, já pode ter esse tipo de impressão, ou também falar assim, ele vai falar a mesma coisa. Quando eu descobri isso em mim, que eu também falo muito, na verdade eu falo as mesmas coisas. Está gravando? Eu falo as mesmas coisas para vocês e vocês estão aí me seguindo. Aliás, eu vou encorajar vocês, para de me seguir aí. Pode parar de me seguir agora que eu vou falar as mesmas coisas. Vai seguir outras pessoas para ver se vocês aprendem coisas diferentes ou melhor. Não segue ninguém. Passa a não seguir ninguém. Passa a produzir conteúdo. Eu só falo as mesmas coisas. Só que eu estou o tempo inteiro falando de formas diferentes as mesmas coisas. Eu estou sempre achando o ângulo para falar. Por quê? Porque você é um ser humano. Você é uma pessoa que tem um comportamento diferente, fulano, ciclano. Pessoal, olha só essa menina. A Bia, a Bia é maravilhosa. Sangue bom até falar chega. Musicista dá pesada. Já tem três discos lançados. Uma diva aí da rede social. Pode seguir ela aqui. Vou marcar ela aqui no vídeo, tá? Ô Bia, eu sou seu fã. Eu te acho legal demais. Já tive momentos presenciais com ela. De bebedeira, de folia, de áudio, de música. Ela sempre foi gente boa pra caramba. Deu moral pra todo mundo que está perto dela. Só você ser quem você é na internet o tempo inteiro, Bia, só você continuar sendo Beatriz Rodarte, dá pesada. Se você continuar sendo essa pessoa fofa que você é, você vai estupir de seguidor. Porque você vai aprender a falar, até cuspir, você vai aprender a falar as mesmas coisas, porém por ângulos diferentes. Quando eu falei pra vocês não me seguirem, eu estava brincando, segue sim. Porque eu vou estar sempre ajudando vocês. Mas se não quiser me seguir, eu prefiro que você não me siga e vai executar. Isso eu juro por Deus. Com toda a minha alma. Eu juro pela morte do meu pai. Para de me seguir e vai executar. Por mim. Agora, se você tiver com dúvida em como executar, então você continua seguindo. Porque eu vou tentar, de alguma forma, achar uma forma de te passar esse conhecimento, esse conceito. Ó, eu tenho várias pessoas que estudam comigo harmonia. E tem várias pessoas que estudam comigo harmonia, que estudaram com outros professores. Fala assim, César, pela primeira vez, depois de 10 anos, eu entendi agora por que que o acordo de primeiro grau precisa de tensão 9 e 13ª. Eu tenho a manha de explicar de uma forma simples. E como eu sei que eu tenho a manha de explicar de uma forma simples, eu não explico muitas coisas, porque eu não sei muitas coisas. Mas eu sei como explicar o que eu sei. Entendeu? Pessoal, não é difícil produzir conteúdo na internet. Você tem que produzir. Produzir, 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 produzir. E quanto mais você faz, mais você é você. Porque não tem tempo de maquiar. E quanto mais você é você, engraçado como é que essas pessoas ficam pertinho de você agora. Porque a gente gosta de pessoas autênticas, da intenção legítima de gerar valor. Eu não tenho por que eu ter um convívio com uma pessoa se eu não gosto dela. Eu não tenho por que ter um amigo, onde eu posso te ligar e falar, vão tomar uma cerveja, bro, ele lógico, e o cara ficar assim, vidrado em poder tomar uma cerveja comigo. Porque ele sabe que eu sou uma pessoa que vai gerar valor. Então é uma troca. A internet é uma troca da qual eu tenho que prover valor pra você, e em troca eu ganho a sua atenção. Ponto. Final. Resume bem, né? Para aí pra eu saber onde quer o vídeo. Mas vai ser mais uma coisa. Olha que coisa show de bola que quase ninguém faz. Quase ninguém documenta o processo de compor alguma coisa. E além de tudo, você se organizar e documentar isso, você tá matando dois coelhos com uma cachaçada só. Você tá provendo o conteúdo pra internet, e ao mesmo tempo, você ainda tá fazendo o seu trabalho autoral. Tá aí. Outra dica pra vocês, compositores. Vocês querem compor e estão achando que tem pouco tempo agora pra compor, produzir conteúdo pra internet, fazer os trabalhos, pagar as contas e tudo. Então mata dois coelhos com uma cachaçada só. Pega um celular, coloca durante cinco, quatro horas, e você vai compondo e esquece que ele tá lá o celular. Tá? Ou uma câmera, sei lá. Se vira. E aí apresenta essa informação de você construindo a canção, de você pensando, você falando em voz alta. Mostra. E depois você corta em trechos que são conteúdos. O que é conteúdo? Pequenos pedaços de informação que te representem. Porque se for pensar o que é conteúdo mesmo, nós somos conteúdos 24 horas. A gente é produtor de conteúdo 24 horas. Só que a gente quer pequenas partes do nosso dia que vão agora apresentar pras pessoas o que a gente faz, quem nós somos. E esses pequenos pedaços de conteúdo, eles podem ser muito bem desmembrados dentro de um processo onde você tá documentando uma composição. E agora as pessoas falam assim, pô, que legal. Agora eu saquei como é que a Bia compõe, que maneiro. Pô, acho que isso aqui pode me ajudar. Eu vou seguir de novo essa pessoa. Vou dropar um comentário pra ela. Quando você vai ver, Bia, tem um tanto de gente fazendo o que você tá fazendo, que hoje em dia tem um tanto de clone de César Santos aí que eu já sei, eu fico feliz. Se for pra te ajudar, tá ótimo, meu irmão. Vai fazer mesmo conteúdo. É isso mesmo. Tem que fazer... Se te representar, tudo bem. Se você estiver me copiando, você é um trouxa. Se você estiver me usando de referência, por favor. Agora a gente tem que produzir conteúdo que nos represente. E já que você tem um trabalho autoral, faça as duas coisas ao mesmo tempo. Produz conteúdo pra internet e ainda termina uma música. Produção de conteúdo. Conteúdo, 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 conteúdo. Nesse conteúdo todo mundo fala piega. O que é conteúdo? Você tem um bom conteúdo? O conteúdo de... Conteúdo é o seguinte, esse copo aqui tá vazio, não tá? Eu tenho que encher. O que eu for encher esse copo vai representar qual é o drink que eu vou beber. Não é? Então eu tenho que agora encher o copo durante um pequeno espaço de tempo aonde eu vou chamar as pessoas de informações que me representem. Que as pessoas falam assim, agora eu estou bebendo o drink Cesar Santos. Agora eu estou bebendo o drink da Beatriz Rodarte. É isso. Isso é conteúdo. Agora se você fica enchendo aqui de merda e a pessoa bebe... Conteúdo ruim, hein? Que drink ruim. Então já bebi esse drink antes. Você não vai entrar agora no canal do Cesar, o canal da Bia, o canal de quem for, pra tomar o drink do Cesar. Você vai entrar pra ir lá igual... Então você vai numa loja de conveniência e pede um revigerante que todo mundo já sabe qual é. Então a gente não quer ser unânimes de alguma forma? Essa unanimidade é você conseguir te representar com pequenos fragmentos do seu dia. conteúdos que realmente as pessoas vão pegar e falar assim, nu, agora eu entendo o que está por trás aí desse perfil. Agora eu sei o que é que esse cara fala, eu sei o que essa menina canta, eu sei o que ele posta. Porque aí quando eu quiser esse produto, eu vou e entro nessa lojinha. Voilá. Uma coisa que acontece muito comigo. Olha só, acontece mesmo. A gente está numa mesa de um restaurante, numa mesa de um bar, aí tem um tanto de pessoas. Aí está todo mundo conversando de um tanto de coisa. Quando eu pinto um assunto que me abordam e eu sei do assunto, eu começo a falar. Eu tenho a capacidade de atrair a atenção das pessoas. Você sabe por quê? Porque eu gero valor primeiro para elas, sem preocupar em gerar para mim. Só que eu sou um cara malandro e eu sei usar isso ao meu favor. Quando vou ver, eu não só gerei valor, como eu já tenho um tanto de aluno. Várias pessoas fazem o meu curso e no final das contas, o bom foi para eles. Foi melhor para eles que para mim. Isso é a capacidade de gerar valor para as pessoas em torno de um conteúdo. Só que agora você vai ter que pegar o que seria um encontro de duas, três horas, uma reunião de duas, três horas, um bate-papo, um telefone, uma negociação e vai transformar isso em 15 segundos no Stories. Se vira. Condensar informações grandes em pequenos blocos que te representem é o grande trunfo do artista atual na internet. Gravou? É isso. É isso.